Podcast Show em Vendas com César Frazão Olá pessoal de vendas, bora vender? No podcast de hoje, quero comentar sobre 3 erros que podem comprometer sua carreira em vendas. O primeiro erro é achar que sabe tudo, parar de aprender. O vendedor que não se atualiza, que quando participa de uma palestra ou treinamento não presta atenção, fica só mexendo no celular, tem má vontade em aprender novas coisas, se acha a bala que matou o Kennedy, sabe? Eu vejo muito por aí, vendedores, principalmente veteranos, arrogantes, prepotentes, que já viram, que já sabem, que já fizeram, mas quando a gente vai ver, o resultado não está nada bom. Ora, se sabe tanto assim, por que não está vendendo bem? Então não caia nessa armadilha de achar que sabe tudo, porque em vendas, ninguém sabe, soube ou saberá tudo. É um eterno aprendizado. Segundo erro, é só querer vender. Deixa eu explicar. Ué, mas nós não temos que vender? Sim, lógico que temos que vender, mas há vendedores que só querem vender a qualquer custo o cliente que se dane. Então mentir, empurrar mercadoria que não é boa para o cliente, fazer um serviço que não vai ficar bom, não se preocupar com resultados a médio e longo prazo, não se preocupar com a real necessidade, desejo, vontade e sonho do cliente, e só quer vender. Quer dizer, o vendedor só está preocupado em ganhar a comissão do mês e o restante que se dane. Então esse é um erro que certamente vai comprometer sua carreira, porque é o que a gente fala, é o vendedor de uma venda só. Ele só vende uma vez e o cliente não confia mais nele e não conseguirá vender novamente e nem conseguir indicações. Então esse é o segundo erro. Tem que ter capricho, cuidado, atenção, porque a carreira de vendas não é uma carreira curta. Pense numa carreira de médio e longo prazo. Então se você só quer vender, você não vai cultivar relacionamentos duradouros com seus clientes. E o terceiro erro que compromete uma carreira em vendas é fazer fofocas. Politicagem, fazer parte daquela, sabe, aquela rodinha maldita do café, aqueles comentários maldosos nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, aquela ironia, sabe, que às vezes o vendedor posta uma imagem, uma frase, ele não diz diretamente, mas ele está sendo irônico. Quando o chefe sai, ele reclama com o colega ao lado, sabe, esse tipo de comentário negativo, gente, fofoca, não leva a lugar bom. Não leva, porque você mina a confiança das pessoas. Se você está fazendo fofoca, se um vendedor faz fofoca, falando mal de alguém, a pessoa vai pensar, bom, quando eu sair vai falar mal de mim também. Então evite esses três erros, sabe, e achar que sabe tudo, só querer vender e fazer fofoca. Isso compromete a carreira de vendas. Postura é fundamental. Você foi contratado pela sua postura. Será promovido ou promovida pela sua postura. E será demitido ou demitida pela sua postura. Você ouviu o Show em Vendas com César Frazão.